Estou de volta trazendo para vocês mais um vídeo de tudo o que os ouvidores do Theize estão comentando lá no Discord oficial do jogo, que eu vou deixar aqui na descrição. E também estão falando sobre novos dinossauros aí, dinossauros que não apareceram na lista de produção. Então, e se inscreva também, comenta aqui embaixo, dê a sua opinião, vai ajudar demais. Então, bora lá acompanhar tudo o que estão comentando lá no Discord do Theize. E primeiramente, para a gente falar sobre aquele pulso que estava lá em volta dos dinossauros lá na live do Donde, né? Um vídeo que eu trouxe para vocês bem especial, que eu vou deixar na descrição. Causou até um pouco de alvoroço. Algumas pessoas ficam perguntando como que funciona aquilo, se é uma mecânica nova e tudo mais. Foi comentado pelo próprio desenvolvedor do Theize lá no Discord que essa mecânica tem o nome de perfume, né? Na tradução livre que eu fiz. Então, acredito que vai ser mesmo esse nome, até possa ser alterado. Que vai ser bem útil essa mecânica em ambientes escuros, né? Como edifícios, em ambientes subterrâneos também. Se você estiver jogando à noite, vai facilitar para você enxergar um pouco do que está perto de você, né? Claro que não vai abrangir uma grande distância. Uma distância bem pequena, mas uma mecânica interessante, né? Se você estiver aí com difícil locomoção, né? Se estiver em algum lugar que está bastante escuro, né? Que é essa nova mecânica aí da Night Vision. Então, acredito eu que será bem útil e bem interessante também, né? Uma mecânica aí nova que está sendo trabalhada também aí para o futuro do Theize. E também comentando sobre dinossauros que já estão no jogo aí e que vão receber atualizações. Mas o Epsonodon já tem uma grande discussão falando que ele vai receber a mecânica de escalada, né? Foi comentado mais uma vez, reforçado pelo próprio desenvolvedor, né? Que ele vai receber essa mecânica, mas ainda sem previsão. Porque sabe que tem muitos dinossauros sendo feitos, como o T-Rex, principalmente, né? Então, ainda vai demorar um pouquinho para ele ter sua mecânica de escalada. E para a gente falar também um pouco sobre os humanos, né? Envolvendo na questão de armas, né? Tem a grande dúvida como que os humanos vão conseguir as armas e tudo mais, né? Ele vai ter que roubar de outros jogadores aí, né? De alguns ambientes também do jogo, como os lugares que têm edifícios aí. As construções humanas vão ter armas para você encontrar, né? Você utilizar também. Então, vai ser uma mecânica que vai utilizar o Theize. Então, vai ser bem interessante também, envolvendo essas questões e dando um pouco de utilidade para as construções humanas. E para a gente comentar agora sim sobre novos dinossauros, né? Principalmente sobre o Anquilosauro e o Pachirinossauro, né? Dois herbírus aí bem épicos, principalmente o Anquilosauro, né? Que já está no Theize há um bom tempo, né? Ele está sendo bastante aguardado porque seu modelo vai ser totalmente novo, com novas mecânicas e habilidades. E, infelizmente, não temos nada sobre ele, né? Foi comentado lá pelo próprio desenvolvedor, né? Ainda não estão desenvolvendo ele. Então, a gente vai ter que esperar bastante. E o Pachirinossauro trouxe um pouco de esperança porque foi comentado pelo desenvolvedor. Porque já foi comentado algumas vezes aí que o Abaceratops entrará em desenvolvimento logo. Principalmente porque alguns outros bots aí, clássicos lá do Theize, estão sendo desenvolvidos, né? Então, isso envolve também o Abaceratops. Então, a gente tem alguma chance que ele chegue aí antes do Pachirinossauro, após lançar o T-Rex, o T-Ceratops e o Maia-Saur e também o Alo, né? Que são os mais aguardados do momento. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e te divertido. Comenta aqui embaixo, tenha a sua opinião. Compartilha o vídeo porque vai ajudar demais. E obrigado!